Na hora que Jesus chegou, ficou tudo diferente Transformou o meu jeito de amar, me fez renascer Fez tudo novo em mim, mudou o meu modo de ser Aprendi o que é amar, a confiar em teu querer Agora decidido estou, não quero mais olhar atrás Senhor, teu amor é o que me satisfaz na hora Na hora que Jesus chegou, ficou tudo diferente Transformou o meu jeito de amar, me fez renascer Fez tudo novo em mim, mudou o meu modo de ser Aprendi o que é amar, a confiar em seu querer Agora decidido estou, não quero mais olhar atrás Senhor, teu amor é o que me satisfaz Hoje minha vida mudou, são dias repletos de luz Vivo louvando e adorando o nome de Jesus, de Jesus E aqueles dias de opressão viraram momentos de paz Hoje tenho nova vida nos braços do Pai Na hora que Jesus chegou, ficou tudo diferente Diferente, me fez renascer Fez tudo novo em mim, mudou o meu modo de ser Aprendi o que é amar, a confiar em teu querer Agora decidido estou, não quero mais olhar atrás Senhor, teu amor é o que me satisfaz Hoje minha vida mudou, são dias repletos de luz Vivo louvando e adorando o nome de Jesus, de Jesus E aqueles dias de opressão viraram momentos de paz Hoje tenho nova vida nos braços do Pai Oh, glória a Deus Hoje minha vida mudou, são dias repletos de luz Vivo louvando e adorando o nome de Jesus, de Jesus Se aqueles dias de opressão viraram momentos de paz Hoje tenho nova vida nos braços do Pai Quando Jesus chega na vida de alguém, tudo fica diferente É só acreditar